Nossa Cama E aí tudo mudou, é um travesseiro só, é um travesseiro só Só uma saudade é minha companheira, dorme no canto em que você dormia E a lembrança tá sempre presente, que seja noite ou que seja dia Jamais alguém tomará seu lugar, esse lugar será somente seu E sua imagem sempre ao meu redor Um travesseiro só, e um travesseiro só Um travesseiro só, e um travesseiro só A nossa cama era tão bonita, com dois travesseiros e um sol em sol Você partiu aí tudo mudou, é um travesseiro só, é um travesseiro só A nossa cama era tão bonita, com dois travesseiros e um sol em sol Você partiu aí tudo mudou, é um travesseiro só, é um travesseiro só Só uma saudade é minha companheira, dorme no canto em que você dormia E a lembrança tá sempre presente, que seja noite ou que seja dia Jamais alguém tomará seu lugar, esse lugar será somente seu E sua imagem sempre ao meu redor Um travesseiro só, um travesseiro só 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 Um travesseiro só